no Ligação Total, mensagem do dia. Para uma nova edificação, seja ela de pequeno ou grande porte, é fundamental que o terreno seja limpo e os entulhos removidos. Igualmente para uma plantação, o mato deve ser capinado, as ervas daninhas arrancadas, enfim, é necessário que haja um espaço propício a receber uma nova construção ou novas sementes. Por acaso, você já teve conhecimento de alguma construção feita em cima de entulhos? Igualmente, isso se dá em nossas vidas. Por isso, para que aconteçam novas alegrias, novas realizações, é preciso faxinar o terreno da alma, é preciso arrancar as ervas daninhas representadas pelas mágoas e rancores. Retirar os entulhos do medo, os pedregulhos da incerteza, da insegurança, dos ressentimentos. Esquecer as amarguras do passado, viver o presente, o hoje, o agora. Fazer as pazes com quem estamos brigados, perdoar, pedir perdão. Estando o terreno limpo e bem cuidado, não tem como não receber as flores e frutos das realizações que irão fazer as nossas vidas mais risonhas. Pegue a par da determinação, o carrinho da esperança, tenha a força de vontade e comece a sua faxina. Pense nisso. No Ligação Total, mensagem do dia.